Olá pessoal, vou mostrar para vocês mais um belo cantinho aqui no interior de São Paulo, condomínio fechado, uma casa com quatro dormitórios, um terreno 100% plano, um lugar que é antes da cidade de Ibiúna, muito bem localizado. Venha conhecer cada cantinho desse lugar. Meu nome é Leia Fernandes, corretora da KF Imóveis Ibiúna. Vamos conhecer! Sejam bem-vindos para conhecer esse imóvel. Gente, aqui a gente já está contando com a sala, um pé direito alto, uma propriedade toda feita em porcelanato. Aqui temos dois ambientes, ele colocou uma mesa maior, que essa mesa ele até utiliza para deixar também do lado de fora, mas você vê que cabem tranquilamente até uma mesa um pouco menor aqui. Desse lado nós vamos ter o ambiente da cozinha, que ela fica integrada com a sala, estilo americana, com um balcão feito em pedra. Desse lado nós vamos ter a parte onde fica o fogão, o fogão de cinco bocas. Aqui desse lado ele fez uma belíssima marcenaria, fazendo um acabamento bem bonito. Você vê que ainda, pé direito alto lá, dá todo esse acabamento maravilhoso. Aqui o espaço de uma geladeira e nesse cantinho aqui ficou a lavanderia. Uma lavanderia também muito bem feita, fechadinha. Saindo aí do ambiente da sala, nós vamos aqui conhecer o banheiro da propriedade, que é onde vai atender a área social e os outros dois banheiros, os outros dois quartos, que não são suítes. Desse lado vamos conhecer aqui o primeiro dormitório. Gente, você pode ver que o dormitório tem um excelente acabamento. As guarnições são todas de qualidade. Aqui a parte de portas também, todas muito bem feitas. Desse lado nós vamos agora para o segundo dormitório, que também é muito aconchegante. Tem vista ali da janela para o horizonte. Gente, olha só que vista linda, panorâmica desse quarto. Seguindo aqui, nós vamos agora para o terceiro dormitório. Na verdade, aqui é o banheiro. Aqui você vê também um banheiro muito bem acabado, com louças de qualidade, revestimento até o teto. E desse lado, a primeira suíte, que também é muito grande esse cômodo. Cabem tranquilamente aqui uma cama de casal, guarda-roupa, o banheiro também muito bem acabado. Com nicho na parede, revestimento até o teto. E aqui você vê que esse ambiente cabe tranquilamente para você pôr mais um guarda-roupa, mais camas de solteiro. Desse lado dá para pôr TV. Então é um quarto bem amplo, gente, que cabe bastante coisa. Aqui é o quarto e último dormitório também suíte, né? Desse lado você também está vendo um belíssimo acabamento no banheiro, louça de qualidade. Aqui desse lado a gente conta com uma quarta que seria do casal, né? Que também cabem tranquilamente aqui uma cama king size. Tem um espaço ali que já tem um guarda-roupa enorme, gente. Então o dormitório aqui realmente é uma casa que fica excelente tanto para moradia quanto para lazer. E olha a vista da janela do quarto, gente. Que coisa mais linda. Aqui, gente, é a varanda da propriedade, onde ele aproveitou para fazer também um espaço para fazer refeições, onde fica a churrasqueira. Desse lado também vai ter um banheiro que vai atender aqui o lado de fora. Aqui ele fez um ambiente de sala, né? Que ficou super aconchegante. Uma vista, gente, um terreno tão planinho aqui que você vê que dá para fazer bastante coisa. Desse lado aqui, ó, ele colocou todo. Que aí nos dias que estiver ventando ou com aquela possibilidade de chuva para o lado de cá. Fechou os todos aqui, enroscou aqui nessa partinha de baixo. Você vai ter uma área totalmente privativa, tanto de chuva quanto de vento. E desse lado, uma bancada, né? Com uma churrasqueira ao ar livre. Que dá aquela sensação de churrasco aí do sul. E todo esse aconchego, né? Que conversa muito bem os ambientes aqui da parte do espaço gourmet com a entrada da casa aqui. Você vê o proprietário, ele deixou o imóvel todo organizadinho. Desse lado ele fez um canteirinho para a horta. Aqui a gente vê salsinha, vê orégano, vê cebolinha. Então é um espaço que você vê que dá para aproveitar para fazer aquela bela horta. De aspecto mesmo de chácara. Ou você morar aqui e ter a sua verdura orgânica. Para você aproveitar aí nas suas refeições. Olha só, gente, que final de tarde maravilhoso aqui nessa propriedade. Vou falar agora da piscina. Nós temos aqui uma piscina com uma prainha. Com um tamanho maravilhoso que dá para você fazer aquele belo mergulho. Em volta a gente tem pedra mineira. E é daquelas pedras mineiras muito bem arrumadinhas. Que ficou com um acabamento perfeito aqui. Daquele lado de lá... Aí tem cascata também, tá? Nessa piscina. Daquele lado de lá eles colocaram um espacinho. Que é para a gente colocar as espreguiçadeiras, né? Junto com um pergolado, alguma outra coisa que vocês acham interessante de fazer. Que ficou um charme. E aqui ele fez o espacinho de fazer a parte de chuveirada, né? Dar aquela bela chuveirada antes de entrar na piscina. Olha só que maravilha de propriedade. Aqui, gente, nós já vamos ver o campinho, né? Do imóvel. Você vê que é um lugar bem plano. Eles até improvisaram aqui duas partes de fazer gol, né? Mas é um lugar, gente, muito gostoso. O pôr do sol é logo ali. Então você vê que é um imóvel que tem vista. E tem toda a possibilidade de vocês ainda agregarem mais alguma construção aqui. Deixar o ambiente mais bonito do que já é. Desse lado a gente vai ter uma fogueira de chão. Que também já está bem feitinho. Aqui é só realmente colocar aqueles banquinhos em volta. E participar aí de uma bela fogueirinha. E ir assando alguma coisa para você curtir junto com seus amigos. E principalmente esse estacionamento amplo, né? Existe a possibilidade de você colocar vários carros aqui dentro da propriedade. Mais uma excelente oportunidade aqui em Ibiúna. Maiores informações estão todas aqui abaixo na descrição. Curta esse vídeo. Se inscreva no nosso canal. Eu sempre estou postando ótimas oportunidades aqui na cidade de Ibiúna. E até o próximo vídeo, gente. E tchau, tchau! 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 Tchau!